E tem, isso que eu ia perguntar também, tem muito jogador que esconde lesão e outra pergunta que me veio aqui, e obviamente que o senhor não vai 19, nem precisa, mas inúmeros casos de que o departamento médico teve que passar ali alguma coisa que não era pro jogador que não podia jogar por alguma outra situação e que vocês tiveram que falar, ah não, esse aí tá fora por um problema aqui, mas... Não, inclusive eu tenho uma frase, Leandro, o Miguel é quem dá sou eu. É, o cara tem que ser verdadeiro de você, né? Pergunta pra ele, todos já sabiam. Já chegou na real. Quem dá o Miguel sou eu. Fala a verdade. Fala a verdade. É, fala a verdade pra mim que eu te ajudo. Ah, aí o que que eu fazia? Ah, o cara ficou a noite toda, ou chegou cedo da festa, não vem falar pra mim que tá com dor muscular. Eu chegava, ele chegava, eu checava ele, conversava sempre com o técnico, falava, ó, fulano de tal, tá assim, 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 vamos segurar ele aqui de manhã e à tarde ele faz um treinamento e eles faziam. Tá glicose, né? A primeira coisa era glicose. Não era só glicose não, viu? Tinha várias coisas. E aí ele treinava à tarde. Quer dizer, que ele não perdia o dia. Você era um parceiro mesmo deles, então, né? Você precisava ser, né? Porque a medicina, a medicina no futebol, ela é diferente, a medicina é comum. É. Ela é totalmente diferente. Alto rendimento, né? Você tem, apesar que hoje, eu acho que não, apesar que o Ivan, meu filho, tem sua orientação, tem o filho do Ronco, o próprio filho do Neylor, o Rodrigo, que viveram a vida com a gente, assim. Mas eu acho que hoje tá muito difícil fazer isso, viu? É, né? É o que dizem, né? É o próprio atleta. É, é. Ele responde, ele não fala. Você tem uma ideia. Eu atendo muitos jogadores lá no meu consultório, que vem de fora, ou eu vou fazer o exame de admissão. Escuta, quem que era o médico? Ah, o doutor. Sabia o nome do médico. É. Sabia o nome do médico. Não tem contato. É, existe uma distância muito grande, né? Fica três meses aqui, seis meses ali e vai embora. Ah, quem te operou? Ah, não sei. Foi um médico lá. Putz. Tava de branco. É. É, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Transamérica. 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 Transamérica.